As pessoas mais bem sucedidas do mundo são aquelas que reconhecem e utilizam a sua capacidade de acreditar. Elas acreditam no poder da inteligência infinita, acreditam no seu direito de recorrer a esse poder e direcioná-lo para os fins de sua escolha. Elas sabem que, acreditando, todas as coisas são possíveis. A palavra impossível não existe para elas. Olá, tudo bem? Eu sou Alberto Luz, jornalista e palestrante, e hoje estou aqui para passar uma dica muito bacana de leitura. A Ciência do Sucesso, de Napoleão Hill, da Citadel Editora. Vocês sabiam que o Napoleão Hill é considerado até hoje o autor motivacional mais querido nos Estados Unidos? Inclusive, ele foi consultor de dois ex-presidentes. Em A Ciência do Sucesso, Napoleão Hill frisa que Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Portanto, está aí uma boa leitura para você. A Ciência do Sucesso, de Napoleão Hill. E fique ligado que eu sempre estarei por aqui, passando uma dica muito bacana de leitura. Até mais!